Olá pessoal, aqui é a Kappa Games e vamos falar aqui sobre o preço do Playstation VR. Já se sabe o preço, foi anunciado ontem na Game Bloopers Conference. A Sony revelou finalmente o preço e a data de lançamento do Playstation VR. A companhia confirmou que o dispositivo de realidade virtual será utilizado com a Playstation 4 e custará 399€. Chegará no outono de 2016 e trata-se de um adiamento, se tivermos em conta, que originalmente era para ser lançado na primeira metade do ano. A Sony disse ao público presente que neste momento estão 230 produtoras a trabalhar em conteúdos para o capacete e que espera que sejam lançados 50 jogos entre o mês de outubro e final deste ano. De assinalar que o Playstation VR vai estar à venda ao público sem os comandos Move nem a Playstation Camera. Prefere que os que serão necessários para alguns jogos, ou seja, para uma experiência perfeita terão que gastar mais um pouco do que os 399€. Foi revelado a todos os utilizadores que comprem o Playstation VR poderão descarregar de forma gratuita o jogo Playroom VR, uma coleção de 6 jogos sociais para ser jogado com amigos e família. O capacete da realidade virtual da Sony também incluirá um disco com demos para poderem testar alguns dos melhores jogos que estarão disponíveis no lançamento. A companhia apresentou também no evento a versão final do Playstation VR que será colocada à venda ao público e afirmou que irá oferecer um modo cinemático que permitirá aos utilizadores desfrutar de uma grande variedade de conteúdos num grande ecra virtual enquanto usa o capacete. Os jogos ditos normais da Playstation 4, os que não são dedicados somente à realidade virtual, irão suportar o modo cinemático assim como os vídeos. As funções da consola, o SharePlay, vão também usar o modo cinemático. A Playstation VR também permite que vejam fotos em vídeos em 360. Pessoal, a minha opinião acerca do Playstation VR é simples, é o dispositivo mais barato que temos aí porque comparado com o Oculus Rift ele custa R$ 6,99 e o HTC Vive custa R$ 750 euros e o outro R$ 699 euros. Fica mais barato vocês comprarem a Playstation 3 junto com o capacete VR, fica exatamente ao bom preço do Oculus Rift e fica a 50 euros ou 50 dólares mais barato que o HTC. Pessoal, notícias, é um novo formato que eu estou aqui a fazer, vai ter gameplay no fundo, só eu e a minha voz a ser falada e espero que gostem do novo formato e a minha opinião acerca do VR, o Playstation VR. Para quem curte esse tipo de tecnologia vai gostar ou para o preço mais acessível que temos aí em conta comparado com o PC e comparado com os outros acessórios VR, realidade virtual, é o que está mais acessível. Pessoal, se gostarem aqui do vídeo e gostarem também aqui do canal, subscrevam, comentem, tenham um like e se querem ver mais notícias aqui no Kappa Games do novo formato, digam aí nos comentários. Pessoal, até à próxima e Kappa Games off my friends, fui!